Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, com conteúdos relevantes, que eu faço questão de trazer para vocês quase que diariamente, eu vou lembrar você de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com quem você acha que também vai achar esse conteúdo interessante, mas principalmente eu vou pedir para você comentar aqui o que te fez curtir esse vídeo. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, Marte e Saturno, os dois maléficos, segundo a tradição astrológica, se juntam na quarta-feira, dia 10. Seus efeitos podem se irradiar ainda mais de dois ou três dias e mais ainda se considerarmos que a ligação entre eles está desenhada no mapa do eclipse. Portanto, pode chegar a ter um efeito, uma duração de alguns meses. Portanto, não estranhe se as coisas demandarem o dobro de força, de investimento, de empenho, de esforço e de tempo para saírem do lugar. Essa é uma energia de trava. Essa é uma energia de trava. Encontramos obstáculos e negativas para resolver até mesmo assuntos corriqueiros, assuntos simples. Quanto mais grandes bravatas. Portanto, poupe energia e munição e se atenha a tocar o que já está em curso, que já está em andamento. Mesmo assim, vai precisar empurrar um bocado para as coisas andarem. E se atenha também aquilo que demande um funcionamento mais simples, mais facilitado. Vamos deixar os grandes empreendimentos para outro momento. Nosso esforço aqui vai ser mais para manter posição do que para ganhar pontos ou território.